A PUC não é só um espaço de construção do conhecimento científico. Um exemplo é o ex-integrante e ator do grupo de teatro de um projeto de extensão da PUC Goiás. Ele seguiu carreira artística e acaba de participar de um filme nacional. As cenas são do filme Horizonte, lançado em todo o Brasil. E entre os atores, o Arthur. Ele que já atua há algum tempo, fez parte durante dois anos do grupo de teatro, Arte e Fatos do Programa de Extensão da PUC Goiás. Muito excelente, eu posso dizer. O diretor desse grupo, do Arte e Fatos, é o Danilo Alencar, que hoje, depois que saiu da PUC, ele reside no Instituto Casa de Nazaré. E o Danilo, eu posso afirmar que, assim, não vou falar da história de Goiânia, mas Vivo é um dos diretores de teatro mais relevantes que estão atuando hoje. O Arthur interpreta o sobrinho do personagem principal do filme, o Rui. Segundo o ator, ele deu muito trabalho para o tio dele no curta-metragem. No Horizonte, vai mostrar a história do Rui. Rui que, aos 72 anos, vai viver a primeira vez a sua própria vida. Então, ele vai se apaixonar pela primeira vez aos 72 anos, ele vai ter a própria casa, ele vai ter a própria vida. E, qual que é o meu papel, eu acabo sendo um kickstart, um empurrão, pé na bunda do tio Rui. Todo o filme foi produzido em solo goiano, entre a capital e a Aparecida de Goiânia, que é motivo de orgulho para o ator. Já que, assim, o público pode conhecer um pouco mais da cultura de Goiás. A cenografia do filme foi muito bem feita, dá aquele gostinho de piqui na tela, sabe? Foi gravada aqui em Goiânia, em Aparecida. A prefeitura de Aparecida ajudou bastante a gente. O Weider, o secretário de cultura de lá, está... Inclusive, ele está no filme, faz uma participação no filme. E, o que eu posso dizer? Eu acho que está na hora da gente contar mais histórias goianas, né? Eu acho que está na hora da gente contar mais histórias goianas.